Jonathan, e esse é o momento do nosso programa que a gente inverte os papéis. Você vai perguntar e a gente vai responder. Tá com você, entrevistador. Já tem na mente aí? Você pegou no HD o que gostaria de saber? Como é que é pra vocês entrar numa casa, saber que o Brasil todo, o mundo tá vendo vocês, e as pessoas que você não conhece? Como é que é isso pra vocês? Eu acho que eu vou poder responder, você me completa. Mas acho que é a necessidade, sim. O da gente foi muito como um último recurso, uma virada de chave pra você mudar de vida. Então, qualquer coisa parece muito pequena, qualquer coisa, convivência, saudade, medo, fica muito pequeno quando o seu objetivo é realmente essa é a minha última chance de transformar a minha realidade, é a última chance de eu mudar de vida. Pra outras pessoas que foram pra um outro objetivo, pra se reconhecer, pra mostrar um lado diferente, pra ter um descanso, enfim. A própria Lopes também, ela falou que foi por um outro objetivo, ela queria viver experiências. Então, quando a pessoa tem o seu objetivo muito latente na mente, você encara o que vier. Só que a gente não sabe como é de fato. Tudo que as pessoas veem na TV, chega ali, é diferente. Mas o bacana é que eu, graças a Deus, eu acompanhei vocês e vocês têm uma essência de levar o melhor do brasileiro pro Brasil. Então, parabéns pra vocês, vocês tiraram onda no game. Eu, talvez, não mandaria também. É, não tem regra. Não tem regra, mas é difícil. Mas vocês tiraram onda, mandaram super bem e representaram legal. E, Jonathan, eu tenho uma pergunta que eu adoro fazer. Você já viveu algo na vida que você daria um braço pra não viver de novo? A nossa perna é referência do filme 127 horas. Passou um filme na minha cabeça. Eu, na verdade, eu não quero passar nunca mais o momento que eu vejo meus amigos se perdendo. E ver que as escolhas de cada um podem mudar a vida de todo mundo aqui dentro. Então, eu daria um braço pra... Eu daria a vida, talvez, né? Pra que meus amigos tivessem possibilidade de ser o que eles quisessem ser. Pra que as crianças que vêm da onde eu venho pudessem ser criança, né? Não roubarem o colorido que a vida pode ser. Então, é da onde eu vim. É da onde que eu me preocupo. E as pessoas que eu amo e quero ver crescer. Porque eu sou um de muita gente. E tem muita gente com muito talento. Tem muita gente. E eu não sei o que eles estão fazendo agora. Hoje, meu filho vive bem. E é isso que eu queria que meus amigos e minhas amigas pudessem também levar pra família deles. Então, eu daria um braço. Daria a vida. Pra que eu pudesse voltar nos lugares onde eu passei e toda escola que eu tive oportunidade de estudar eu levasse um milhão de crianças comigo e sentasse junto, aprendesse junto e visse que com sabedoria a gente encontra a melhor riqueza que a gente tem. Amém. Maravilhoso, cara. Ele maravilhoso, gente. E você é referência, cara. Continua. Você tá fazendo um trabalho lindíssimo, sabe? Você tá aqui, é exemplo pra todo mundo. É você que dá força. Você é... Exato, exato. Tudo que a gente passou pra poder estar aqui nesse programa hoje, sabe? A gente carrega uma galera nas costas, assim. A gente carrega a esperança de muita gente que acha que não poderia. Tanto no meu caso também, como muitas mães atípicas que acham que não tem outras opções na vida. Caramba! Olha onde eu sofrendo. Também consegui aqui estar por vocês e tudo que você representa, mano. Que isso, é muito lindo. Que a gente entenda que é um problema que se resolve com políticas públicas. Que se resolve com atitudes que mudam verdadeiramente a vida de outras pessoas. No caso de mães atípicas. No caso de pessoas que vêm de situação de vulnerabilidade. Que a gente possa ser uma sociedade melhor.